A contagem regressiva para o fim de 2023 praticamente já começou. Estamos a um mês da virada do ano. Cidades do interior do estado do Rio já registram bons índices de ocupação para o período. É o caso de Rio das Ostras, na Baixada Litorânea. A taxa geral de ocupação nos meios de hospedagens está acima de 60%. Rio das Ostras tem sido um cenário de destaque no estado, tem sido um destino forte da região dos lagos, da costa do sol. E nós estamos chegando hoje, hoje nós já temos acima de 60% de ocupação para o Réveillon. Nós esperamos que possamos chegar, ultrapassar os 96% e quem sabe até mesmo ocupação em 100%. Os estabelecimentos trabalham com pacotes de hospedagens de quatro dias, com preços promocionais para atrair os visitantes. Além disso, muitas atrações culturais foram confirmadas para o período. Nós teremos os salva-vidas, como falado aqui um tempo atrás, estarão dispostos não só na Praia do Centro, como na Praia do Costa Azul, no Mar do Norte. A queima de fogos, que é o nosso ponto máximo do Réveillon, da virada, está confirmadíssima, tanto no centro, no emissário, na Praça da Baleia. E também teremos várias atividades, não só culturais, como esportivas na cidade. Começando já no dia 28, 29 de dezembro. Outra cidade que também registra bons índices de ocupação é Macaé. Cerca de 68% dos leitos da rede hoteleira estão reservados para o Réveillon. A estimativa do setor é que o índice ultrapasse os 95%. Segundo o gerente deste hotel da cidade, a expectativa é boa, tanto para o Natal quanto para o Ano Novo. O estabelecimento, inclusive, ofereceu pacotes de três dias, que foi um facilitador para concluir as negociações. Para 29, 30 e 31 de dezembro e 1 de janeiro de 2024, as reservas estão esgotadas. Os turistas estão conseguindo retomar esse cronograma antecipado de solicitação de hospedagem. O hotel já se prepara exatamente para essa lotação, porque são períodos que a cidade fica cheia e Macaé não é diferente. O Natal também surpreende um pouco a gente por ser uma data mais familiar. A gente entende que junta as famílias em casa. E esse mês, esse ano, está sendo um pouco diferente. Então, a gente está com uma ocupação boa também para o Natal. Não estamos completamente lotados, então ainda tem vaga. O hotel tem capacidade para hospedar cerca de 300 pessoas. Para atender a demanda, foi preciso reforçar em 30% o quadro de funcionários. E para essas altas demandas, a gente chama pessoas extras, que a gente chama de funcionário extra, passam treinamento com antecedência, para a gente manter a nossa qualidade no atendimento. Falando da parte do restaurante, ter a compra de mais louças para poder atender. Em geral, a equipe vai ficar bem fechadinha para conseguir atender toda essa demanda hoteleira no mês de dezembro. Cenário extremamente positivo. O presidente do Convention Bureau afirma, inclusive, que o perfil do turista que visita Macaé tem mudado. Quando você tem uma data, um calendário de eventos já programados, as pessoas também se programam para estar aqui conosco na cidade. Hoje, a acomodação para o fim de ano de Macaé, com relação ao ano passado, o custo já subiu em torno de 70%. E, volto a dizer, com uma instalação hoje, completamente a lotação dos hotéis está fantástica. Nesse índice de 95% a 100% até o final do ano. Obrigado. 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 Obrigado.